Alô amigos, estamos de volta com mais um programa O QUE É O ESPIRITISMO? Contando mais uma vez com a participação de Orson Carrara, da Cidade de Matão. É uma satisfação, porque falar do Espiritismo nos enche o coração de entusiasmo e de alegria face às grandezas desta doutrina. Então, o que é o Espiritismo abre uma perspectiva imensa para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Orson, muita gente que não conhece a doutrina passa à frente de um centro espírita assim e às vezes tem até uma má impressão. E pessoas que entram no centro, mas isso aqui é mesmo uma religião? Não tem nenhuma imagem? Não tem um crucifixo? Não tem nada? Aliás, no comecinho do SEAC em Bauru, do Centro Espírita Municipal de Bauru, Um padre chamado Pedro Paulo Coupe, ele saía da Igreja Santa Terezinha, que fica nas proximidades de onde é o SEAC hoje. E ele dava uma paradinha ali com a procissão e fazia, se abençoava a casa, né? De vez em quando ele dizia, vai de retro satanás. E o pessoal ficava escandalizado, né? Pela intolerância religiosa. É, isso é coisa do passado, porquanto nós, eu, por exemplo, moro aqui nos fundos de uma igreja, Eu vejo como esse pessoal trabalha e o relacionamento que nós temos com os irmãos católicos, evangélicos, messiânicos, é muito bom. É, num programa que temos na TV SEAC, já levamos duas vezes o bispo e levamos aí, se não me engano, dois padres e um pastor evangélico para ser entrevistado. Enfim, hoje não existe mais aquela crença de que o Espiritismo seja coisa do diabo. Mas, mesmo assim, de vez em quando uma pessoa me pergunta assim, Orson, afinal de contas, o Espírito não é coisa do mal? É muito interessante você dizer isso e você, antes de responder a sua pergunta, eu quero me referir à citação que você fez de trazer bispos e padres e pastores para serem entrevistados, porque isso demonstra a solidariedade e o respeito que deve nortear os nossos relacionamentos. E ainda devemos considerar que toda pessoa tem algo de si para oferecer de bom para a construção de um mundo melhor. Não há nenhuma pessoa que não tenha algo de bom para oferecer. Todos nós temos experiências, conteúdos, formas de ver, visões diferenciadas, bagagens que podem ser trocadas para que todos cresçamos juntos. Mas Espírito, a pergunta, Espírito é coisa do mal, foi a sua pergunta, é uma visão equivocada, porque Espíritos são filhos de Deus. É que a palavra Espírito, desde muito tempo, criou um estigma de preconceito contra a palavra Espírito. Mas Espíritos são pessoas, são almas. É que a palavra Espírito parece que criou uma confusão na cabeça das pessoas. Me desculpe interrompê-lo? A gente tem muito amor pelos parentes, pelos pais, mas depois que eles morrem, eles viram, de repente, de uma hora para outra, a alma do outro mundo. Pois é. Parece que a gente tem um certo preconceito com a pessoa depois de morta, é isso? Pois é, parece que o fato de ter morrido, de ter desencarnado, que é um fato natural da vida, transforma a pessoa em santo, ou em demônio, ou coisa ruim que não pode aparecer, nada disso. Nós somos pessoas, almas imortais. E uma vez, tendo deixado o corpo de carne, que é um instrumento perecível, de um certo tempo de duração, para que o Espírito faça o seu progresso, nós voltamos à nossa condição original. Qual é a nossa condição original? Almas. Mas se quisermos dar o nome de alma ou outro nome, isso é indiferente. O nome que se dê é secundário. Nós, os Espíritas, costumamos utilizar o nome de Espíritos. Mas Espírito é sinônimo de alma. Aliás, nós, os Espíritas, nos referimos à alma, quando o Espírito está encarnado. Então, nós estamos aqui ocupando corpos de carne, somos uma alma, não temos uma alma, somos uma alma temporariamente utilizando o corpo de alma, utilizando o corpo de carne. Deixando o corpo pelo fenômeno biológico da desencarnação, retornamos à nossa condição original. Qual é a condição original? Espíritos, ou almas, se quiserem também, apenas uma questão de terminologia, é secundário isso. Mas, o fato de morrer não transforma ninguém em santo ou em coisa ruim, em algo ruim, como a pergunta sugere. O fato é que todos continuamos a viver, voltamos à pátria espiritual, à pátria de origem. Pessoas com sentimentos, com conhecimento, ou ignorância, com bondade, com maldade, com esperteza, com agilidade, com acomodação, somos o que somos. Por isso que o progresso continua para todos, para nos transformarmos para o bem continuamente. Então, quando se fala em centro espírita, e as pessoas, às vezes, têm medo do que vai acontecer lá dentro, ou como é que é lá dentro, que vai aparecer espírita, não vai aparecer nada. Lá é apenas um recinto onde se reúnem pessoas interessadas em aprender, estudar e praticar o Espiritismo. E a prática espírita, qual é? Falar com o Espírito? Não! A prática espírita é a vivência da moral evangélica, a moral de Jesus. Esta é a religião espírita. Ocorre que, nesta prática espírita, está incluída também a comunicação com os Espíritos, que não é coisa do outro mundo. São seres que se comunicam. E a comunicação dos Espíritos também não é exclusividade, não é privilégio, não é invenção do Espiritismo. Os nossos irmãos umbandistas e outras crenças também praticam a comunicação dos Espíritos. O que acontece é que no Espiritismo nós temos todo um corpo doutrinário didático para disciplinar isso, e nos orientar como proceder. É a única diferença. Mas almas, somos todos nós, independente da crença, do estado civil, do estado social, do país, da nacionalidade, da idade, do sexo. Todos nós somos almas, ou Espíritos, se quisermos. Você falou de uma forma que parece que é bem entendível, orientando-nos, lembrando-nos que nós podemos considerar aqui a terra como um local de aprendizado, uma escola, às vezes até uma prisão, um hospital, um pronto-socorro, menos o nosso lar, é isso? A nossa vida verdadeira é além desta vida, Orson? A vida verdadeira, a existência, a vida única, é a vida do Espírito. A vida material é uma vida secundária, não é a vida principal. Até porque nós vivemos várias vidas, várias existências, melhor dizendo. A vida é uma só, mas nós vivemos várias existências, ocupando corpos de carne, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em famílias que podem ser as mesmas ou não, em planetas diferentes. Mas a vida principal é a vida do Espírito, a vida da alma. Esta é imortal. Uma vez criada, viverá para sempre. Algumas pessoas se assustam com essa afirmação, mas como vou viver para sempre? Mas quanto mais você vive, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você adquire experiência. Quanto mais você adquire experiência, mais felicidade você conquista. Porque você aprende a viver. E aprendendo a viver, você evita as tolices. Tolices variadas das ilusões, tolices variadas dos apegos, dos sentimentos que nos prejudicam o bem-estar. Então a vida principal é do Espírito. Mas o Espírito, para adquirir essa consciência e essa felicidade, precisa da experiência carnal. Porque é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós adquirimos a experiência. Orson, muita gente me pergunta, qual o tempo de vida de um Espírito? É igual ao do nosso corpo? O corpo tem um tempo de vida absolutamente limitado. Nós vemos todo dia nascer pessoas, os bebês, que aí estão chegando, nascendo. Nascem milhares de crianças todos os dias. Como igualmente morrem ou desencarnam, na terminologia espírita, milhares de pessoas. Nós estamos vendo na pandemia aí, o número de desencarnações coletivas. Mas independente da pandemia, diariamente morrem milhares de pessoas no planeta. De infarto, de acidente, de razões variadas, de doenças terminais, etc. Mas, esse tempo de vida física é variado. Existem pessoas que nascem e vivem dias, horas, meses. Outros vivem até a juventude, outros morrem na infância, outros morrem na vida adulta e outros passam dos 100 anos. Uma longevidade considerada. Mas, por mais longa que seja a vida do corpo, materialmente falando, ela não se equivale, não se compara à vida do Espírito. A vida do Espírito é imortal, é para sempre. Uma vez criado o Espírito, ele vai viver para sempre, cada vez mais adquirindo experiência, trabalhando para se tornar perfeito, ainda que relativamente, já que ninguém alcança Deus. Então, o tempo de vida do Espírito é para sempre. O tempo de vida do corpo é temporário. O Espírito se ocupa de corpos temporários, com tempo de vida limitado. Orson, eu notei que na pergunta anterior, você se referiu várias vezes com sentidos diferentes para Espírito e alma. Há alguma diferença? Se nós considerarmos o que é o Espiritismo, o que é a razão do programa, como é que o Espiritismo encara isso, nós vamos dizer, a alma é o Espírito encarnado, ocupando um corpo de cara. Espírito é aquele que está desemparassado do corpo. O Espírito existe antes, durante e após o corpo. Antes ele está desencarnado. Quando ele encarna, ele não deixa de ser Espírito, mas ele ocupa um corpo de carne. E aí nós mudamos a terminologia. A alma está encarnada, sem deixar de ser Espírito. E desencarnado o corpo, morto o corpo, ele retorna à condição original de Espírito. E é muito interessante, Sidney, porque mesmo estando no corpo, utilizando-se de um conglomerado biológico, como é o corpo físico, a alma também se manifesta. Ela pode, durante o sono do corpo, por exemplo, a alma se desprende parcialmente do corpo e faz aprendizados, poderá inclusive manifestar-se. Então, o Espírito está sempre presente. É sempre o elemento principal. O Espírito é que possui o corpo, não é o corpo que possui o Espírito. É muito importante considerar isso. Orson, essa expressão alma e Espírito, ela foi criada por Kardec para designar realmente, quando, como você bem já falou, já na sua resposta, se nós estávamos, se o Espírito está encarnado ou não. Mas parece que não pegou muito essa diferenciação de Kardec, né, Orson? Porque a gente fala em Espírito encarnado, fala, referindo-se a uma pessoa viva, que essa pessoa tem uma boa alma. Você acha que pegou essa diferenciação que Kardec estabeleceu? Na verdade, Siden, nós temos por hábito, hábito de negligência até, hábito que se incorporou ao nosso linguajar, a gente mistura muito as coisas. É uma questão de terminologia, de uso de palavras. E a gente fica descuidado e acaba dizendo. Você quer ver outro exemplo? A gente fala que o Espírito é eterno. O Espírito não é eterno, o Espírito é imortal. Eterno só Deus. Deus sempre existiu. É outra questão que continuaremos depois em outro programa. Mas a questão de alma sendo o Espírito encarnado ou o Espírito estando desembaraçado, a gente mistura por descuido mesmo. Porque a gente costuma falar, o Espírito, olha, o Sidney é um Espírito encarnado. Sim, é verdade. O Sidney é um Espírito encarnado. O Orson é um Espírito encarnado. É a alma do Orson. Não. Não é isso a alma do Orson. O Orson é um Espírito que está ocupando um corpo com a personalidade de Orson. E o Sidney é um Espírito que agora está com a personalidade de Sidney. Mas é uma questão de terminologia. É que a gente é descuidado, é negligente com isso. Porque, na verdade, está bem explicado lá para o Karteck. Os textos são muito claros. É que a gente é descuidado no uso da terminologia. Mas isso não prejudica o conjunto, né, Sidney? Apesar do descuido, apesar de, em muitos casos, a gente inadvertidamente usar uma expressão ou outra, com desacerto até, mas isso não prejudica o conjunto. Orson, nós temos um capítulo a tratar na doutrina espírita. É um capítulo que eu gosto de abordar. É o relacionado com os Espíritos protetores. E eu noto que muitos irmãos de outras filosofias e religiões têm o mesmo princípio, né? Eu me lembro, eu era pequeno ainda, minha mãe costumava mostrar um quadro de uma criança atravessando uma ponte, duas criancinhas, e um anjo protetor com asas, acompanhando-as. A princípio, eu achava que isso era coisa somente das religiões tradicionais, ortodoxas. Mas depois, conhecendo a doutrina, eu vejo que é uma das coisas mais extraordinárias que Deus fez conosco. Olha só, Ele designar uma pessoa, um Espírito que é superior a mim, para cuidar de mim, Ele me conhece antes de eu nascer, Ele prossegue comigo durante a minha vida, depois me acompanha na outra vida. Enfim, parece que Ele foi escalado para cuidar de mim durante uns tempos aí, né? E às vezes por longo tempo. A pergunta é a seguinte, o meu anjo protetor é um Espírito também? Sim, é um Espírito protetor, é um Espírito que também está fazendo a sua caminhada, mas ele é superior, o Espírito protetor é superior, com mais experiência, do que o protegido. É um Espírito que já se libertou das tolices a que nós nos prendemos. É um Espírito que já está na fase da sabedoria. Então, Ele é designado para proteger o nosso caminho. Como você bem disse, normalmente Ele já nos conhece há muito tempo, acompanha a nossa trajetória, ou foi designado para determinadas tarefas específicas, acompanha o planejamento da nossa reencarnação, principalmente na fase infantil em que a criança está mais exposta a perigos que podem ser mortais, Ele está sempre muito presente. Depois, conforme a nossa evolução na vida física, que vamos amadurecendo, Ele não precisa estar presente a todo instante, Ele não está colado em você, mas Ele acompanha a sua trajetória. E basta, Ele sabe o que está acontecendo conosco, embora não esteja ali colado em nós. Ele não fica ali acompanhando o protegido a todo instante. É nossa babá, né? Pois é, não é uma babá. Não precisamos mais de babá. Já sabemos andar com as próprias pernas, tomar decisões, mas nós temos uma conexão muito íntima, muito direta com esse Espírito que é capaz de perceber um grande perigo que estamos passando, ou que vamos passar e se fazer presente imediatamente dada a sua evolução, que é muito superior. Existe, Ele é um Espírito como nós, mas é um Espírito mais experiente, mais amadurecido. Mas tem um detalhe nessa história, meu Sidney. Ele não tem asas, não. As asas, as asas são fruto da imaginação humana para tentar, pois é, para tentar explicar esses seres que bolitam, que era uma tentativa de explicação, né? Isso é imaginação humana, não tem asas. Espírito não precisa de asas. Você foi cruel agora, que você destruiu uma ilusão, uma fantasia que eu tinha desde pequeno. É, não tem asas. Orson, eu sou muito acompanhado por minha mãe. Sim, que bom, né? E sonho com ela. Ela sonha sempre com ela. Isso, tenho contatos com ela, de vez em quando ela me puxa a orelha. Mas, Orson, minha mãe provavelmente quando está para acontecer alguma coisa assim não muito agradável comigo, eu estava lendo, inclusive, antes de deitar ontem, sobre as balas perdidas, né? Então, Kardec diz, não, quando a bala parte não tem jeito. Mas pode inspirar você para não ir até o local, fazer uma curva, encontrar outro caminho, né? Enfim, outras maneiras. Orson, quando minha mãe quer me proteger, e ela deve ainda ter dó, né? Quando está para acontecer alguma coisa desagradável comigo, como é que fica, Orson? Minha mãe quer me proteger, e eu imagino que meu espírito protetor diga assim, não, deixa o menino crescer, deixa ele... Como que é isso, Orson? É muito curioso pensar nisso, né? Porque os espíritos protetores, ou os espíritos familiares, como é o exemplo que você está citando, eles não são espíritos que têm a capacidade de interferir, eles sugerem, e você pode aceitar ou não. O espírito protetor, por exemplo, que é o anjo da guarda, chamado anjo da guarda, ele sabe que você deverá enfrentar determinada situação, ele vai te orientar, vai te dar coragem, vai te dar sugestões, mas existem situações que estão na sua necessidade de aprendizado, ele não vai poder fazer nada para evitar, ele deixa acontecer quando você tem que passar por aquele aprendizado. Mas no caso dos espíritos familiares, como a sua mãe, por exemplo, que te acompanha por laços de afetos recentes, que talvez não seja o espírito, não deve ser o espírito responsável por você, mas é apenas um familiar que te acompanha por laços de afinidade, etc, ela tem vontade de te proteger. É claro que uma mãe faz tudo pelo filho desde quando nasce, e naturalmente a mãe verificando que você, por exemplo, vai passar por uma situação grave, vai sofrer um acidente, por exemplo, ela não pode interferir, ela vai tomar todos os cuidados e poderá até entrar em agonia, em angústia, em desespero, porque está vendo o que vai acontecer e você está indo e ela não pode interferir. Mas se ela for um espírito equilibrado, ela vai saber compreender essa situação e será ajudada também pela presença do seu próprio anjo guardião, fala, não, deixa ele, isso aí faz parte da atividade, do aprendizado dele. quer dizer, há toda uma dinâmica em torno da proteção dos espíritos, espíritos familiares, espíritos protetores, os amigos espirituais, porque sabe você que a gente gera simpatia no mundo espiritual, a gente também gera antipatia, existem espíritos que simpatizam conosco e passam a nos amparar, passam a nos proteger, e existem espíritos que ficam meio zangados com a gente por várias razões e também nutrem uma certa antipatia. Aí vale até dar um exemplo muito curioso, se você ajuda uma pessoa que está em grande necessidade, você vai despertar a simpatia do anjo da guarda daquela pessoa, você vai despertar, você falou isso no programa da TVCRA, que é outro dia que eu ouvi, você vai despertar a simpatia de um espírito amigo daquela pessoa que vai olhar por você também, porque você está aliviando o sofrimento, a angústia daquela pessoa, então você se torna um alvo de proteção do protetor dele, porque você ajudou, então é um processo muito dinâmico, aliás, esse capítulo do livro dos Espíritos aí, seria muito interessante que as pessoas buscassem lá em o livro dos Espíritos as questões, o capítulo específico, Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos simpáticos, porque você classificou bem, é algo extraordinário pensar nisso, que temos um Espírito que olha por nós, um Espírito que nos orienta, agora, nós temos que ser maleáveis, acessíveis, e não turrões, e rebeldes, e durões, porque aí ele não vai poder fazer nada com a nossa rebeldia, né, Sidney, aí nós vamos responder. Então, sintetizando o assunto, por mais amigos, e você citou muito bem, quando se faz bem para alguém, você acaba aprendendo a simpatia do Espírito protetor dele, dos familiares dele, né, eu vi isso no livro Voltei, de João Jacó, quando chega aquela professora lá, os pais, avós, tios, das crianças, em relação aos quais ela tinha muito carinho, foram esperá-la, né, mas, então, quer dizer que, os Espíritos que tem uma certa afinidade conosco, os Espíritos familiares, estão subordinados à autoridade do meu Espírito protetor, que sabe melhor o que é bom para mim ou não, não é isso, Arson? Sem dúvida nenhuma, porque eles não têm, assim, poder de interferir, e quando os Espíritos já estão com bastante equilíbrio, quando já têm consciência, eles compreendem isso e se subordinam às leis que regem a vida e à presença do Espírito protetor, que normalmente orienta e também faz da sua presença uma garantia de felicidade, de harmonia, de esperança para aquele familiar que vendo uma situação pode se desesperar, mas é muito importante a gente pensar nisso, porque estamos todos envolvidos por muita proteção dos Espíritos, somos todos muito amados, somos criaturas acompanhadas cuidadosamente pela proteção dos Espíritos. A nossa rebeldia causa impedimentos para nos ajudar, nós criamos obstáculos de ajuda, são criações nossas, com a nossa rebeldia, mas nem por isso deixamos de ser ajudados, porque eles compreendem que ainda estamos numa certa infância de maturidade, ainda agimos por instinto, agimos precipitadamente, nem sempre sabemos compreender as circunstâncias educativas. Orson, para encerrar o programa de hoje, eu vou pedir que você seja breve na resposta que o nosso tempo está acabando, afinal de contas, O Espiritismo aceita os princípios cristãos? Aceita e adota os princípios cristãos, de onde formam a sua base moralizante. O Espiritismo adota a moral de Jesus como o seu princípio ou os seus princípios norteadores de toda a sua prática. O Espiritismo nos convida à renovação moral, o Espiritismo nos convida à prática do bem, ao exercício da caridade, à busca incessante das virtudes. Portanto, os princípios cristãos que estão exarados lá na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, são absolutamente incorporados à prática e ao ideal Espírito. E o respeito que temos pelo Espírito mais perfeito que passou pela Terra que é Jesus, não é, Orson? Não tenha dúvida. O Espiritismo apresenta Jesus como modelo e guia. E este parâmetro deve nortear a nossa noção a nossa escalada evolutiva deve ser o princípio maior que deve nortear as nossas ações. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Jesus é a alma. Tanto é que Allan Kardec chegou a proferir, a afirmar durante uma sua palestra aos Espíritas e seu tempo que a caridade, isto está na Revista Espírita de dezembro de 1868, a caridade é a alma do Espiritismo. E esta frase, Sidney, me saltou a consciência. Imagine você, a caridade é a alma do Espiritismo, quer dizer, é o combustível, é o motor do Espiritismo. Caridade que foi apresentada e vivida em toda a sua plenitude por Jesus face às misérias humanas. Muito obrigado, Orson, pela sua participação. E você, meu caro espectador, muito agradecido por estar conosco mais uma vez e na próxima semana estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Muito obrigado. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo?